A Batalha de Trafalgar foi um evento bélico naval que ocorreu entre a França e Espanha contra o Reino Unido, em 21 de outubro de 1805, na Era Napoleônica, ao largo do Cabo de Trafalgar, na costa espanhola. A esquadra franco-espanhola era comandada pelo almirante Villeneuve, enquanto a britânica era comandada pelo almirante Nelson, para muitos, o maior gênio em estratégia naval que já existiu. A Napoleão queria invadir a Grã-Bretanha, mas para isso precisava destruir a frota britânica, ou pelo menos distraí-la, para conseguir concretizar a invasão. Napoleão precisava dominar o espaço marítimo do Canal da Mancha durante o espaço necessário ao movimento das tropas, e isso apresentava-se como impossível, já face ao poder naval britânico. Tentou, contudo, um plano, concentrar momentaneamente o maior número de navios possível no canal, evitando simultaneamente que os ingleses fizessem o mesmo. Não era fácil, porque a presença dos navios de reconhecimento era constante à frente dos portos, e todos os movimentos seriam detectados. Sobretudo, era muito difícil levar navios do Mediterrâneo para o norte, porque a passagem em Gibraltar era visível e levantaria suspeitas. Concebeu, no entanto, uma manobra que poderia ter tido algum êxito. Uma imensa esquadra combinada, de navios franceses e espanhóis sairia do Mediterrâneo, atraindo os ingleses até as Antilhas. Daí regressaria rapidamente com os ventos gerais do oeste, unindo-se às esquadras de Breast e Rochefort que avançariam para a mancha. Nessa altura concretizar-se-ia a invasão. Constituindo uma imensa armada de cerca de 30 navios, comandada pelo almirante Villeneuve, dirigiram-se em direcção ao oeste, iludindo completamente a vigilância de Nelson que os buscava desesperadamente. Nelson previra o que iria. Aconteceria e preparou o seu planos de batalha com todo cuidado, dentro das regras que ele próprio considerava adequadas. Atacaria os espanhóis a partir de uma posição abalavento, dividindo a sua força em duas colunas, que abordariam o inimigo a meio da sua formação, procurando desfazê-la e parti-la, para que tivesse de se empenhar em combates singulares onde os seus navios da retaguarda já não podiam ser socorridos pelos mais avançados. Frota combinada de navios de guerra franceses e espanhóis ancorados em Cádiz e sob a liderança do almirante Villeneuve estava em desordem. Em 16 de setembro de 1805, Villeneuve recebeu ordens de Napoleão para fazer navegar a frota combinada de Cádiz para Nápoles. Às 5h04, cerca de 10 minutos após o amanhecer, o vice-almirante Orátio Nelson saiu de sua cabine para se juntar ao capitão Sir Thomas Arde. Às 5h51, o sinal subiu no mastro do HMS a Chile, descobrimos uma frota estranha. Nelson virou-se para Arde e disse, O 21 de outubro será o nosso dia. O dor correu perfeitamente para os ingleses, com vários barcos inimigos afundados ou capturados, graças à perícia dos marujos ingleses no manejo dos canhões. No entanto, Nelson morreu na batalha, atingido por uma bala de mosquete das velas de gávea do francês Redoutable que no momento varria o victorio de Poupa Proa. Apoleão perdeu o controle do Atlântico, e não conseguiu atacar a Inglaterra, na sua tão desejada campanha da Bolonha. Nelson, por outro lado, se tornou um dos maiores heróis ingleses de todos os tempos. Morrendo na batalha, Pierre Villeneuve foi feito prisioneiro e levado para a Inglaterra. Apoioesus! Apoio! 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 Côio!